Tinha tabletes de maconha no banco do passageiro da frente, no porta-malas e no banco de trás. A polícia só descobriu que havia essa quantidade de drogas após uma tentativa de abordagem. Foi ontem à noite, na cidade de Ubiratã. Os policiais avistaram um motorista transitando pela BR-369 e deram a ordem de parada, mas ele acelerou tentando fugir. Para tentar se livrar da polícia, o motorista acessou uma área rural. Assim que viu que não ia dar certo a fuga, ele abandonou o carro e correu para a mata. A polícia disse que foi apreendido 233 quilos de maconha e 20 quilos de capulho, uma droga mais cara no mercado do tráfico de drogas. O carro não tinha registro de furto e roubo e foi apreendido. A polícia disse que a investigação vai continuar. Na noite desta quinta-feira, as equipes da DENARC, aqui de Cascavel, em dirigentes investigativas na região de Ubiratã, deram voz de parada a um veículo Fiat Palio que estava trafegando ali na rodovia. O condutor não acatou a ordem policial, se evadiu em alta velocidade, sendo feito acompanhamento tático, sendo que, posteriormente, ele abandonou o carro em meio à plantação. Dentro desse veículo foram encontrados 233 quilos de maconha e 20 quilos da droga conhecida como capulho. As investigações agora prosseguem para identificar de onde essa droga era proveniente e qual seria o seu destino, além de identificar esse condutor que conseguiu se evadir em meio ao matagal. O que é o seu destino, o seu destino, o seu destino,